Agora vocês vão conhecer a fundo o Hotel Fazenda Santa Helena, que fica na cidade de Simão Pereira, divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Descobrimos muitas coisas legais nessa cidade e principalmente que ela é assim o paraíso dos esportes de aventura. O hotel tem chalés excelentes, uma área verde linda e um panorama que você vai adorar. Então veja aqui, curta tudo do Hotel Fazenda Santa Helena em Simão Pereira e depois faça as malas e vá conhecer Simão Pereira e esse hotel, porque vale a pena. Eu estive lá, adorei e recomendo. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube Viajando com Toledo, do Acionário Fininho para receber as notificações e dar um joinha para mostrar que gostou do vídeo. Vamos juntos aí conhecendo o que há de melhor em Minas, na divisa com o Rio e em todo o país. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Apoio Cultural Pão de Queijo Xodó de Minas, a tradição mineira do pão de queijo.